Aqui no Brasil é o seguinte, o cara pega o teu dinheiro, que é um dinheiro sagrado que poderia ser mandado para um hospital, ser mandado para a educação, ele pega lá 5, 6, 7 bilhões para gastar numa eleição. Bi, estou falando em bi, repartir entre os partidos, eles pegam esse dinheiro do povo para poder fazer a eleição, nos Estados Unidos não. Você se lança candidato de um partido, quem gostar daquele partido dá o dinheiro. Claro, aqui não, aqui nós pegamos dinheiro do coitadinho, do vendedor de banana, nós pegamos dinheiro do coitadinho para financiar esses milionários que são candidatos aí, está cheio de milionários na cama, tudo com dinheiro do povo. Isso é uma sacanagem, sacanagem, bando de filha da... Vou fazer uma pergunta muito óbvia aqui, se você é para ser médico, você não tem que pagar para estudar? Claro. A única coisa que você não tem que pagar é para entrar lá e derrubar o do povo, e alguém pagar para você, é sacanagem. Sacanagem dar dinheiro para o cara se eleger, denunciar aqueles programas, muita sacanagem que acontece no Brasil. Não é possível que o sistema eleitoral nosso seja tão inocente que ache que o cara vai gastar na eleição só aquilo que o partido dá. Vocês são muito inocentinhos. Olha só, para isso daí, gente. Eu quero me candidatar, problema teu. Primeira campanha do meu filho, quando meu filho foi deputado estadual, eu paguei a campanha inteira. Quanto é que custa? X? Foi lá, deu dinheiro. Porque naquele tempo não tinha fundo eleitoral. Está vendo? Certo. Não tinha fundo eleitoral, porque eu tenho dinheiro, dê para ele. Foi o que eu fiz. Falei, olha, isso aqui vai ser descontado da tua herança, cara. Teus irmãos não são meus irmãos. É verdade. Você trabalha com dinheiro. É verdade.